Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Black Friday do Santander. É isso mesmo, eu estou com o jornalzinho aqui do Black Friday do Santander, do Santander Select, por sinal, e eu vou destrinchar aqui com vocês esse jornalzinho aqui e vamos ver realmente se vale a pena alguns dos produtos do Santander Black Friday. Ontem fui visitar a agência aqui de Ribeirão Preto do Select e acabei verificando lá que eles estavam, a agência, e todas as agências do Select, decorada com bexigas pretas do Black Friday, Santander Black Friday, as mesas dos gerentes, tudo com jornalzinho desse tipo que é assim, e o Santander divulgou no Facebook, também no YouTube, na televisão, mostrando aí o comercial do Black Friday do Santander. Achei muito interessante, então eu falei, vamos ver realmente se os produtos que estão aqui, que são produtos parecidos, que são produtos, puxa bem para o lado, alimentíssimo, a forma que eles colocaram aqui, então, para induzir o cliente a comprar. Então, você pode ver as plataformas digitais do Santander, o Wey, o site, o Facebook, o Instagram, todos ligados ao jornalzinho Black Friday, tá certo? Então, vamos começar aqui primeiro com o cartão 1, 2, 3, mundo. Ele está com 80% de desconto no jornalzinho, vocês estão vendo aqui a imagem no vídeo, né? Eu estou lendo aqui, vocês estão vendo no vídeo aí, o cartão Mundo, né? Com 80% de desconto na anuidade, na primeira anuidade, tá? Na primeira anuidade. Vale a pena esse cartão? Ele é um cartão Gold, né? Para quem é cliente Van Gogh, tem 50% de desconto na anuidade principal, né? E para quem é cliente varejo, paga o valor integral da anuidade, ou, se você somar R$1.000,00 por mês na fatura, você tem 50% de desconto também na anuidade desse cartão Mundo 1, 2, 3. No Black Friday, 80% de desconto. Aí vale para todos, tá? Cliente e não cliente. Conta corrente. Abra sua conta, peça o cartão de crédito e tenha 50% na tarifa dos pacotes serviços participantes por 7 meses. Crédito pessoal de 10% a 30% na taxa de juros. Então eu vi alguns casos aí que os juros estavam a R$8,99,00 e eles reduziram para R$5,99,00. Tem casos no Select de R$1,80,00, tá? Então, nessas taxas aí, está valendo a pena. Então, o cartão Mundo, ok. Para quem usa bastante, um ponto para usar o cartão Mundo, você usa ele um ponto em lojas físicas, dois pontos nos sites no Brasil e três pontos se usar fora do Brasil ou em sites internacionais. Tá certo? Então, o cartão Mundo, ok, vale a pena. Conta corrente, também ok. E crédito pessoal com esse desconto aqui, se for de R$8,00 para R$5,99,00. Tem gente cobrando aí 12%, 13%, então também está ok. CDB progressivo, né? CDB progressivo. Rentabilidade máxima de 100% do CDI e redução do valor inicial de R$10,000 para R$5,000. 100% do CDI, por ser um banco tradicional, está ok. Porque geralmente os bancos tradicionais pagam R$79, R$80,00 do CDI, né? Está dando 100% do CDI, está ok. Tá? Então, a vermelhinha, a vermelhinha não achei interessante não, tá? Conta corrente para a empresa, 50% off. Ok. Não sei se meus meses. Tem gente que não dá nada, então está ok também. Capital de giro, 70% off. Na tarifa de contratação para equilibrar o fluxo de caixa. Ok. Aqui você paga juros aí de 6%, 7%. Estão dando 70% off no capital de giro para a empresa. Show de bola. Maquininha, getnet. 10 meses off no aluguel e 50% off no aluguel também para a empresa. Ok. Muito bom. Abrindo o jornal. Crédito consignado, né? De 10% a 30% off. Legal também. Você que tem um crédito consignado ou quer fazer um crédito consignado com desconto na folha, vale a pena. Crédito pessoal com imóvel com garantia. 20% com desconto nos juros. Ok. Se bater a caixa econômica, melhor ainda. Financiamento de veículos. De 10% a 20%. E na taxa e a primeira parcela só em 2018. Ok também. Crédito pessoal agro. De 10% a 25%. Show. Ações e outros investimentos em renda variável. 50% off na taxa de corretagem. Aí aqui não vi vantagem não. Consórcio. Desconto na taxa de administração. É de 15 para automóvel e 20 para imóveis. Tem gente que não cobra nada. Taxa de administração. Então, não vi também vantagem não. Supercrédito. Crédito pessoal para cartão com 10% a 30% off. Na taxa para quem tem um cartão de crédito, Santander, mas não tem conta com a gente. 30% off. Ok. LCI. 89,5% do CDI com aplicação mínima de 30 mil reais. Rende 89,5% do CDI. Não. Pagando 94, né? Tem banco pagando 94% do CDI. Não está legal não. Pessoal, dei uma paradinha no vídeo para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda nas nossas mídias sociais Facebook e Instagram. Também não deixe de clicar no sininho. Ajude-nos a compartilhar os vídeos. Assim a comunidade de cartões de crédito vai crescer ainda mais. Cartão Santander Advantage Gold, Platinum e Black. O Black vem com Priority Pass, tá? Está com 80% off. Então, show de bola também. Um belo de um cartão para quem quer ir. Seguro, residencial, câmbio, Santander. Aqui está legal também. Santander PES. É o novo sistema de Santander por aproximação, por NFC. Tá? Então, é legal. O adesivo você pode colocar onde você quiser por aproximar. Então, pode ser em carteira, pode ser em celular. Está com desconto de 20%. E Santander PES pulseira, que é a pulseira vermelha e preta. Também, com 20% off, você pede pelo aplicativo EI. Nós vamos fazer um vídeo dele agora na terça-feira. Tem um vídeo de Santander PES. Tá certo? Então, hoje estamos falando do Black Friday. E amanhã, terça-feira, estaremos falando do Santander PES. Tá ok? Superdigital. Aquela conta pré-paga do Santander. 50% off no IOF pago em compras internacionais. Então, 50% do IOF pago em compras internacionais. De volta para você. E 3 meses de isenção para novas assinaturas. Então, a Superdigital está com promoção também legal. Então, pessoal, não sei se dá para vocês verem aqui pelo vídeo. São todos esses produtos que o Santander lançou aí, o Black Friday. Eu acho que, se não me engano, foi o primeiro banco a fazer um trabalho bem feito como esse. Eu achei muito interessante o material que eles fizeram. Ele tem agências que tem todos os portfólios de produtos. E o cliente, por exemplo, com o cartão, ele pode sair com ele na mão. Então, é como se fosse aqueles cartãozinhos de gôndola de supermercado. Você compra e sai com ele em mãos. O Santander fez mais ou menos isso. Você vai sair com o cartão, por exemplo, com o Black na mão, com o Gold na mão, com o Free na mão. Vai ficar em algumas agências exposto. Eu peguei esse jornalzinho no Santander Select. Então, não sei se nas agências de varejo tem ou no Van Gogh tem. Mas no Select tem. Então, esse foi um vídeo do Black Friday de Santander. Leandro, o que você achou? Olha, eu fui na agência, então, algumas coisas eu comprei. Porque eu achei muito interessante. Eu achei muito legal o investimento. Eu achei muito bom, porque eu gosto de investir em banco. Porque eu me sinto seguro. Então, o Santander, eu me sinto seguro com eles. Então, muito legal o Santander. O cartão está legal aí, parabéns. 1, 2, 3, Mundo. Está legal. O conta corrente para abrir com 7 meses de isenção e 50% off. Está legal também. E os produtos que eu falei para vocês e os outros mais que estão aqui no vídeo aparecendo para vocês aí. Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao Black Friday do Santander. Está valendo a partir do dia 17 ao dia 27 de novembro. Então, você pode contratar pelo site, pela Central de Atendimento ou nas agências do Santander. Abraço de hoje vai para o Edson Cristiano. Edson Sheffek, que é um cantor aí da galera que curte o nosso canal. Edson, um grande abraço para você também. Palessandra de Ribeirão Preto, o Guilherme de Ribeirão Preto e o pessoal aí de Carapicuíba, São Paulo. Grande São Paulo, Carapicuíba e Santo André. Está pedindo os abraços. Estou retribuindo para vocês aí. Está certo? Pessoal, espero ter gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.